Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do melhor canal para você aprender a estudar com eficiência, qualidade e acelerar a tua aprovação no teu tão desejado concurso, provas, o que você precise. Você nunca foi ensinado a estudar até hoje e existem princípios, regras, a lógica da aprendizagem que se você entender, você nunca mais vai depender de método algum. Se você quer saber mais como que eu posso te ensinar isso com mais profundidade, direção e estruturação, além de todos os vídeos gratuitos que eu tenho aqui no meu canal, que já vão revolucionar os teus estudos, dá uma olhadinha aqui embaixo depois no link Três Pilares da Aprovação, o meu treinamento, na verdade o treinamento mais completo que tem no Brasil para você acelerar os teus estudos, aprender a estudar de verdade, gastar menos tempo, menos energia e aprender mais rápido. Clica aqui e se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Pereira, sou auditor da Receita Federal, fui aprovado em 16º com 24 anos, o mais improvável para esse resultado, porque se eu conseguir, você também consegue, porque eu aprendi a estudar. E há 10 anos treino pessoas e ajudo pessoas a melhorarem a sua leitura, memória e aprendizagem. Quer saber mais? Clica aqui depois, mas fica aqui comigo agora, se inscreve, ativa o sininho e vamos junto nesse vídeo onde eu vou te falar. Você sabe qual é o maior desafio? Qual é a maior trava que te impede de ser aprovado? Diz aí, o que mais te impede de conquistar a tua aprovação? Você sabe dizer o que é? Fica aí comigo que você vai descobrir. Olha só, se existe algo mais do que comprovado hoje na neurociência é que é o seguinte, você tem um mundo interior, o que acontece aqui dentro da tua cabeça, teus sonhos, vontades, a tua imaginação. E você tem um mundo exterior, que é o materializado aí ao seu redor, é o que de fato você vive hoje na tua vida. E certamente existe um gap, existe uma diferença entre o que você imagina que você quer e talvez o que você hoje esteja vivendo. Você imagina o que é a tua aprovação, você imagina já você conquistando o teu cargo público. Imagina agora aí, fecha os olhos aí. Imagina você conquistando o teu cargo público. Imagina o dia da tua posse. Imagina você fazendo a primeira viagem com a tua família para a Disney. Imagina você comprando aquele carro que você tanto gostaria. Imagina você ajudando seus familiares, porque agora você é uma referência na tua família. Você conquistou algo que poucas pessoas conquistaram financeiramente, na carreira, no lado profissional. Percebe? Percebe que existe sim uma imaginação muito poderosa dentro de você e você olha para a tua realidade externa e talvez você se sinta um pouco desanimado, um pouco desanimada. Calma, calma. É assim mesmo. Primeiro você molda aqui dentro, para depois isso se materializar aqui fora. Agora, para que isso se torne isso, para que o mundo externo, de fato, seja um espelho do que você vive aqui dentro, o que faz esse gap deixar de existir é uma ponte que você vai construir, uma ponte chamada ação. Entrar em ação é fazer o que tem que ser feito, é tomar atitude, tomar decisão para que, de fato, você construa essa ponte que vai fazer você atravessar para o outro lado, que é tudo que você tem sonhado. Agora, sabe qual é o maior desafio? No meio dessa ponte tem um bicho papão. No meio dessa ponte tem um monstro terrível, que na verdade não é tão terrível assim, mas você talvez esteja deixando ele muito maior, muito maior. Você está vendo um monstro gigante e isso está te impedindo até mesmo de começar a caminhar nessa ponte, começar a tomar as ações. E aí você fica só no desejo. Como eu gostaria? Como vai ser bom? Imagina o dia, nossa, eu quero, eu quero, eu quero. Mas na prática, as suas rotinas, os seus comportamentos não estão alinhados. Você não tem feito o que, de fato, tem que ser feito. E esse monstro é chamado medo. O medo é o maior vilão da tua aprovação. E eu vou te provar isso. O medo é o que mais vem travando o teu sucesso, a tua aprovação e sucesso em qualquer área da tua vida. E eu vou te mostrar isso agora. Olha só. Por que que você talvez já tenha desistido ou esteja pensando em desistir de concurso hoje? Porque talvez você já teve uma, duas, três, quatro, cinco reprovações. E aí você começa a acreditar que não é capaz de conquistar uma aprovação no concurso. Sabe por quê? Porque você tem medo. Medo de, mais uma vez, ser reprovado. Medo de, mais uma vez, ser um fracasso. Mas você não é um fracasso. Você só teve um resultado que não foi o que você esperava. Você tem que aprender, e eu já falei isso em outro vídeo aqui no meu canal, você tem que dissociar quem você é do teu resultado. Você ter um resultado ruim não quer dizer que você é ruim. Você ter um resultado negativo não quer dizer que você é um fracasso. Mas por medo de você, de novo, sentir a dor do fracasso. Por medo de você, de novo, não conseguir o que você gostaria, e você ser julgado, você ser criticado, criticada pelas pessoas, ou até mesmo por si mesmo, você começa a querer desistir. Desistir não vai mudar. Desistir não vai te colocar na vaga. Desistir não vai fazer com que você consiga melhorar a tua vida. Só vai piorar. Mas pro teu cérebro, quando eu tenho medo a ponto de não querer mais agir, eu estou me protegendo. Se eu estou me protegendo, eu estou seguro e eu não vou mais sofrer. Mas você vai sofrer muito rápido, porque a tua vida vai continuar do jeito que está nos próximos anos. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, cuidado. Todo momento que você procrastinar, todo momento que você estiver pensando em desistir, que você não estiver fazendo o que tem que ser feito, eu te garanto, existe um medo por trás. E esse medo vai paralisar a tua aprovação. Ah, Tiago, essa matéria está muito difícil. Aí você começa a deixá-la de lado, porque você está com medo de encarar ela. Porque você tem medo de estudar e não conseguir aprender, e se sentir um fracasso, e começar a duvidar de si mesmo. Você tem medo de estudar, fazer 20 questões, e errar quase tudo. E ter a percepção de que você nunca vai dar certo, de que você nunca vai conseguir. Você, muitas vezes, entra numa auto-sabotagem tão grande, que você faz de tudo para não conseguir prestar determinado concurso. Você esquece a data da inscrição, você diz que vai se inscrever, mas não paga a inscrição. Você fica com dor de barriga, dor de cabeça no dia da prova, e não vai fazer a prova, por medo de se colocar à prova. Por medo de ir lá e fazer o teu melhor, ainda que o teu melhor não seja o suficiente. E você tem medo disso. medo de que o seu melhor não seja o suficiente. Porque você foi ensinado a acreditar que, se você fracassa, você é ruim. Você é um aluno ruim. Você merece repetir de ano. O sistema educacional, talvez teus pais e as tuas mães criaram isso na cabecinha de vocês. Que, se você tem um resultado ruim, isso é ruim, e te torna uma pessoa ruim, e te fará ser julgado, criticado, deixado para trás, reprovado. Cuidado com isso. Isso não é a realidade. Obstáculos, fracassos e erros não são simplesmente pedrinhas que estão no meio do caminho do sucesso. Eles são o caminho para o sucesso. Você nunca vai ter sucesso em alguma coisa se você não errar muito, se você não for reprovado muitas vezes no meio do processo, se você não tropeçar em muitas pedrinhas, se você não fracassar. Porque você tem que olhar o teu fracasso ou os teus fracassos, os erros como oportunidades magníficas de aprendizado. E isso, inclusive, já foi cientificamente comprovado quando a gente estuda. Erra uma questão, sente aquela frustração de que errou, e depois tem um feedback sobre aquilo, e entende o que errou, o nível de aprendizado é infinitamente maior, chega a 494% mais do que se você acertar e não tiver um feedback ou não tiver um retorno sobre aquilo. Então, os teus erros são essenciais para a tua aprovação. Mas você, por medo, tem paralisado. Eu vejo alunos meus dizendo assim, Tiago, meu sonho seria ser fiscal, meu sonho seria ser juiz, mas eu tenho medo de, talvez, ficar muitos anos estudando, eu tenho medo de não ser capaz, então eu vou estudar para um concurso menor e vou aceitar isso mesmo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não decida a tua vida, não decida os teus sonhos, não decida o teu futuro. por pequenas habilidades que você tem que aprender durante o processo. Ah, eu queria ser fiscal, mas eu sou ruim contabilidade, então eu não vou fazer. É só uma habilidade de aprender e você pode aprender contabilidade. Ah, eu queria ser juiz, mas eu acho muito complexo, prova oral, eu não sou bom em falar em público, eu não sou bom em expressar, então eu nunca vou ser juiz, desisto. É só uma habilidade, é só treinar, é só aprender. A maioria das pessoas desistem de sonhos, de vidas magníficas que elas poderiam construir, porque elas olham para o processo, percebem que tem algumas habilidades que elas não têm e por elas não entenderem que é só uma questão de treino, repetição e prática deliberada sobre aquilo, elas desistem de uma vida inteira por causa de uma pequena habilidade do processo, porque elas têm medo. Medo de demorar muito, medo de não serem boas o suficiente, medo do julgamento, da crítica, do fracasso, da necessidade de aprovação, medo de sentir dor, medo de sentir frustração. Você precisa se acostumar com desconforto a partir de hoje. Ame o desconforto do erro, ame o desconforto do fracasso, porque isso vai te colocar num jogo diferente e vai te levar para um próximo nível que poucas pessoas vão. E isso vai te colocar dentro da sua vaga, dentro do seu concurso. E a maioria das pessoas, elas esperam que o medo diminua, que a sensação de medo diminua, para que elas comecem a agir, comecem a construir a ponte. Não acontece assim, não vai acontecer assim. Muito pelo contrário. O medo só vai diminuir a partir do momento que você começar a encarar o medo, começar a tomar ações, passo a passo, em direção ao medo. Eu garanto, quanto mais perto você chegar do monstro, menor ele vai ficar. Menor ele vai ficar. Para que existiria coragem se não existisse o medo? Por que ter coragem se o medo não existe? O próprio antídoto do medo é a coragem. E a coragem não vem primeiro. A ação vem primeiro. Primeiro você age e aí a coragem cresce. Primeiro você age, depois age um pouquinho mais e a confiança começa a aparecer. quanto mais ações você toma, ainda que cometendo pequenos erros, mais confiante você se torna. Então não espere que o medo desapareça para tomar alguma decisão. Não espere que o medo diminua para começar a fazer o que tem que ser feito. Não acredite nisso. É justamente ao contrário. Comece a agir mesmo com medo. O medo é natural. Ele vai existir. Pessoas ricas, pobres, pessoas de sucesso, pessoas que já conquistaram muito. Eu mesmo tenho medo em muitas situações da minha vida que eu tenho que tomar decisões e ações em direção aos meus sonhos. O problema não é isso. O problema não é o medo, não é a ansiedade, não é ter esse sentimentozinho ali de caramba, eu estou entrando em desconforto, eu estou tomando uma nova decisão, eu estou fazendo algo diferente, eu estou me colocando num mundo que eu nunca tinha me colocado, eu estou aprendendo uma habilidade nova, uma matéria nova, eu estou tendo que mudar minha rotina. Calma, está tudo bem. O problema é você deixar esse medo paralisar as suas atitudes. Porque aí você já está afadado ao eterno fracasso, à desistência, a uma vida que você vai ficar repetindo ela dia após dia, você vai ficar dando replay na tua vida para o resto da vida. Porque você está com medo de passar para o próximo capítulo e ver o que vai acontecer. E aprender com aquilo, e depois ir para o próximo, e aprender com aquilo, e ir para o próximo. Cuidado, não permita que o medo te paralise, porque eu garanto, essa é a maior trava que faz com que a maioria das pessoas desistam de concursos ou sejam reprovadas e não consigam a sua aprovação. Deixo para você a frase, se você continuar só fazendo coisas fáceis, confortáveis, que não te coloque em momentos de decisão, de desconforto, a tua vida vai ser muito difícil logo mais. Agora, se você começar a se colocar em momentos de crescimento, de desconforto, de aprendizagem por meio de erros e fracassos, entendendo que é natural e que você tem que viver sempre no desconforto, digamos, expandindo a tua zona de conforto e para isso você vai se colocar em momentos desconfortáveis, eu garanto, a tua vida vai ser cada vez mais fácil. É simples assim. Todo mestre já foi um desastre em alguma coisa. Todo mestre já foi um desastre em alguma coisa. E mesmo um mestre, muitas vezes, talvez aprende com seus alunos, com pessoas abaixo delas. Então, não acredite que você vai chegar no nível de proficiência, no nível de performance, de maestria nos estudos ou em qualquer habilidade na tua vida sem começar e talvez começando como um total desastre, um total zero à esquerda. É assim que funciona. Você hoje caminha, mas você caiu pelo menos duas mil vezes. Você hoje fala, mas você falou muita coisa errada quando você nasceu. Você aprendeu muito mais pelos seus erros e fracassos. Então, não acredite nessa mentalidade fixa de que você não tem que buscar o desconforto, que você não tem que fazer o que tem que ser feito, porque você não tem que encarar o medo para que você ganhe cada vez mais confiança, coragem e faça o que tem que ser feito e conquiste a tua aprovação. Tá bom? Muito obrigado pelo teu tempo aqui. É sempre uma honra estar aqui com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você não gostou, dê o dislike, deixa comentário, mas faça alguma coisa, interaja com esse vídeo. Beleza? Vamos junto, vamos para cima, se inscreve no canal. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço. Um forte abraço.